A CIDADE NO BRASIL Mano, o cara tá duro, velho. Ele tá duro, velho. Que? Que? Da onde que sai tanta gente assim? Aí sim, dá te bag. Só vai, mano. Só vai. É, os caras são muito tóxicos, mano. Na moral. Que que eu tô vendo? Mano. Que isso na minha tela, cara. Eu vou ter pesadelo com isso. Eu tenho certeza. Esse daqui tá tomando pena. Mas o host, eu não sei se ele tá de hack, se ele tá lagado. Calma, eu vou tentar surpreender eles aqui. Olha esse inimigo, eu tô tomando dedo. Meu Deus. Calma, calma. Deixa eu... Mano, não é possível. Ele nem se defendeu nem nada. Acertei ele em cheia, cara. Eu vou esperar um pouco. Eu não sei se ele tá muito lagado jogando da China, tá ligado? Jogando de outra dimensão ou se ele tá de rádio mesmo. Porque ele tá me acertando um golpe normal na hora, ó. Na hora que ele dá o ataque, ele... Pode me acertar. Tipo, o cara lagado me surpreende muito, mas... Ele morreu junto com o primeiro cara. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Na moral, mano. Nada de errado aqui. O Enring. Casado, né? Mano, como vocês sabem, o Enring tem um PVP mais tóxico e quebrado e lagado. Mas ao mesmo tempo, mais divertido, engraçado e único do que qualquer outros multiplayer. Mesmo sem ter nenhum tipo de chat de voz ou chat de texto, tá ligado? Os caras conseguem ser muito tóxicos. Esse daqui é o que você mais vê, tá ligado? Quando você tá fazendo invasões. E depois da atualização que teve, eles balancearam várias coisas. Mudaram o jeito que várias armas funcionam. Por exemplo, essas espadas. Agora, quando você tá dando um ataque assim, é difícil de alguém conseguir te interromper, saca? E esse último update também trouxe as arenas. Que é uma parada que eu tenho jogado bastante. Só que nesse vídeo eu vou fazer invasões. Porque pra vídeo, invasão fica... Mano, invasão é uma parada muito única, tá ligado? Eu não conheço nenhum PVP. Pelo menos assim, de cabeça. Que seja assim, igual o Deodem. Sei lá, é uma parada que me dá muita emoção, saca? Eu vou fazer uma invasão e a mão já começa a ficar tremendo, tá ligado? Porque é realmente tenso. E intenso também o bagulho. Porque pra quem não sabe, você só pode ser invadido por outro player se tu tá jogando com um amigo. Ou então se tu deixa esse item aqui ativado. Aí tu deixa teu mundo, tu escolhe deixar teu mundo aberto pra ser invadido. Mas a maioria das vezes eu vou invadir caras que tão no mínimo em dupla. Mas geralmente é 3 contra 1. Ou seja, eu tô na desvantagem já sempre, né? Porque eu vou tá sempre 2 contra 1. E um cara que tá jogando com o mundo aberto, seja em dupla ou solo ou em trio, sei lá. Eles tão preparados pra ser invadidos, né? Porque é assim que o jogo funciona. É uma parada bem difícil, mas é muito satisfatória, tá ligado? Quando você ganha de 2 caras, quando você ganha de 3 caras, assim, a invasão é muito louca, tá ligado? É uma sensação que não tem em nenhum outro jogo, saca? Hoje eu criei uma das minhas builds favoritas. Que é uma build de gravidade, né? Basicamente uma build de força e inteligência. Com as armas e várias skills de gravidade. As duas que eu vou usar mais nesse vídeo vai ser a lança e a Zoi Render. A Zoi Render é a minha arma favorita de qualquer jogo, tá ligado? Tipo, minha espada favorita. Apesar de eu não saber pronunciar o nome dela direito, tá ligado? É Zoi Render, Zoi Render. É, tem vários tipos de pronúncia, mas enfim, é a minha favorita. Essa daqui é a armadura que eu tô usando. Esses são os talismãs que eu tô usando também. Os meus feitiços são só espadas mágicas, né? Eu tenho um feitiço de longe que é esse daqui. Estrelas em colapso. Essas daqui são aquelas bolas de gravidade que o Radan solta. É muito louco. Aí eu consigo puxar os caras. No geral ele dá, tipo, 40 de dano, tá ligado? Mas o mais legal dele é que você consegue puxar os caras pra perto de tu se tu acertar. Aí eu posso secombar ele com esse daqui. Eu gravida-se que puxa os caras pra perto de tu também. E a outra das minhas favoritas é a Onda das Trevas, que é esse daqui. Muito style, velho. Muito, muito style. Esse daqui eu nunca tinha usado antes. Essa é a primeira vez. Mas eu ponho umas espadinhas e elas ficam flutuando. Aí de resto eu tô com a fatiadora e o perfurador. Que são os meus favoritos, na moral, mano. Aí dá pra variar bastante os ataques, sabe? Eu consigo fazer assim, fazer assim, assim. E combar eles, né? No caso. É muito bonito. Então é isso. Bora pras invasões. Eu fico sempre muito hypado de fazer esse vídeo de invasão. Porque... Caraca, mano. É muito louco. É simplesmente muito louco. Uh, nas montanhas. Gosto bastante de invadir aqui. Sei lá. Esse lugar dá uma paz. É engraçado que é bem diferentão do resto do jogo, né? Tudo de neve, assim. Faz lembrar da DLC do Dark Souls 3. Já tem três caras me esperando ali. Se não me engano, essa área aqui é o que tem um dos bosses secundários favoritos mesmo. Que é o dragãozão de lava. No meio do gelo, um dragão de lava. É um contraste muito louco. Eu acho que ele tá ali no final. Eu não sei. E aí, galerinha. Como vai? Eles já estão fazendo até a formação deles. Três zagueiras. E aí, galerinha. E aí, galerinha. E aí, galerinha. Oh, puxei ele Tomou Oh, backstep Oh, nossa É muito crime, velho Mano, eu adoro fazer isso, cara Dar um backstep reverso Pra cima dos caras, assim É uma parada que quase ninguém espera Que eu vá fazer, tá? Agora o host tá fugindo, né? Como sempre Os caras vêm atacando Mó fome, tá ligado? Vai O cara vai chegar lá no dragão desse jeito Eu vou ter que fazer pressão nele pra ele não virar Ah, eu acho que ele já matou o dragão Não, ele tá ali, mano É muito estiloso, cara Deixa eu fechar ele Se ele ativar, mano Se ele ativar, eu só vou ficar olhando Acaba aí Não posso deixar ele fugir Ser caça Olha isso, cara É um estiloso Vou ficar só assistindo aqui Ué, cadê meu O meu gesto? Primeira vez que eu vi esse daqui Eu fiquei em choque, mano É lindo demais Ele tá indo pra muito longe Já era É, a gankzinha foi de base Muito bom, mano 3v1 é muito bom Principalmente se for assim Esse daqui foi um dos mais únicos, na moral A mansão vulcânica Aqui é da hora de invadir É, é, é É bom Nossa, não sei falar mais Caraca É bom que dá pra Fazer umas manobras pelo mapa Aqui E também os inimigos Os inimigos do mapa São essas monstruosidades Que tem aqui Tem um maguinho ali já Hum Tem mais um Darren Dá um Três Ta Tá 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 Eu Tá Eu Eu Só tô Usando De Puxa Por que Ele Puxa Por que Se ele desse dano alto, eu também não estaria usando. Que eu não gosto muito, tá ligado? Eu gosto mais de combate corpo a corpo, assim. Deixa eu aguardar a espadão. Isso que é o bom de invadir aqui. Ele tem um terreno muito bom pra fazer as coisas, tá ligado? Nossa, os caras tão dando buff atrás de buff. Será que eu consigo puxar ele? É que faz uma barulhão isso daqui. Assim que eu tentar puxar, ele vai em novo aqui. Ah, quase puxei ainda pra fora. Você vai puxar aqui? É isso? O meu ataque é que eu abri esse telhado inteiro. O outro vai puxar aqui também, não acredito. Pelo menos ele foi mais esperto. Tá faltando maguinha. Deixa eu tirar o congelamento pra mim não trocar com ele. Ué, cadê ele? Ah, ele não quis uxar aqui. Ele vai voltar pra sumonar os caras de novo. Não! Isso aqui não dá tempo, né? Não tenho SSD. Não tenho... Não tenho SSD, cara. Ele tentou sumonar... Nossa, parece que caiu. Cumbinho completo, mano. Na moral, é muito satisfatório acertar esse cumbinho, cara. Num lago. Num lago. Sempre são... Sei lá, velho. Tá dizendo que o cara tá aqui? Ah, beleza. Beleza, ele sabia, velho. Só dá pra chegar ali de cavalo, tá ligado? Não consigo chegar ali. O azar dele é que eu consigo puxar ele dali. O azar dele é que eu consigo puxar ele dali. Que pena. E aí, mano? Tranquilo? Qual a chance de ter a coincidência de eu estar usando um feitiço que puxa os caras? Logo pra essa situação. Ai, ai, mano. Super errado. Campos subterrâneos. Ah, mas esse daqui é aquela caverna que tem o MOG? Acho que é, né? Deixa eu ver. Se tiver o estádio... É... Ei! E aí, galerinha. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Então... É... O que é isso? 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 E aí, mano? Cara, eu acertei o maluco Que ele foi pra fora do mapa lá Queria puxar ele pra fora Será que eu consigo puxar desse ângulo aqui? Não consigo Não chega tão longe assim Caraca, ele tomou um Um bonkzão Que ele pegou em mim A testa dos bonecos Meu Deus Olha o cara que eu vendei Aí sim Eu já tô sendo bem recebido E aí, man? O que vocês estão aprontando? Aí do nada aparece mais um nas minhas costas Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Não era para me confiar Mas... Tá legal Eu vou por fora S Meu, esse gesto demora dois anos. Cancela isso, cara, por favor. Isso. Esse gesto é o gesto mais demorado. Demora muito tempo, muito tempo. É, mas você vai fugir por quê? Vai fugir não, né? Volta aí. Volta. 19 de dano. Cara, que combinaçãozinha louca. Na moral. É, não tinha mais ninguém fazendo surpresa. Milagre. Ainda vez mais difícil, assim. Ah, aqui é difícil. Mano, eu acho que eu nunca invadi aqui, na real. É bem difícil de cair invasão por aqui. Ou já. Ah, os caras estão ali, já. Ai. Ah, ui. Isso caiu. Tá, valeu a pena trocar com ele. Se não, ele ia ficar correndo atrás de mim com duas lanças. Eu não ia conseguir fugir e já era. Lança dupla, assim, embaçada. Falou, mano. Boa noite. Ah, é engraçado. Esses caras são muito engraçados. Já spawnam de frente para os caras, assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vem. Vamos dar uma double kill. O update que eles tinham dado para poder invadir o mapa inteiro de vez só o lugar que você está. Foi um dos melhores updates de todos. Porque facilita muito. Você pode invadir o mapa inteiro sem ter que ficar indo para o lugar toda hora. Mano, ele está com a arma invisível. Calma aí. Não sei se... Que que é isso, mano? Meu Deus. Meu Deus. Mano, o cara me acertou de muito longe. Ele não... Ele deu um golpe no nada e pegou em mim. É a China, mano. Está na China. Essa é a pior coisa quando tem um mago... E o outro correndo atrás de tu. Que não abre abertura para se atacar, sabe? Uh. Boa. Nossa, não era para não ter levado isso. Beleza. Tá, agora foi jogada de mil de QI, mano. Que... 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 Ok E aí E aí e o amigo Agora vai querer tao queimado E aí O que é isso? O cara ficou com um de vida, eu acho que ele não tem mais cura, se ele tivesse curado ele já ia ter curado Ah, deixa ele aí, deixa ele aí, enfim... E aí E aí E aí E aí e aí e aí Não tem mais cura não E se a pertinal eu posso não parar Fala Não tem conseguenza Sem tirar isso E saída profonda R$%&&era St stipendio E對 Gazu Gaze 0 Isso Está A Estava Ti Nos Estava Sacitendo A Estava Ele vai querer vim, ele vai querer vim. Nossa. Eu sabia que ele ia aguentar. Ai, ai, cara. Muito bom. Parabéns aí, vocês. Me deram trabalho. Colina da Tormenta. O carinha tá sendo amassado, velho. Opa. Na boca. Os caras estão me esperando já. Meu. Ele tá fazendo um walk. Aí sim. Tá fazendo um walk. Um walkzão, mano. Por que que ele tá fugindo como se ele estivesse do meu lado? Aqui. Aqui. Tá um pouquinho lagado só. Só um pouquinho. Tá bom. Um de vida, mano. Um de vida, mano. De novo um de vida, mano. De onde que saiu esse cara? De onde que saiu esse cara? Olha que coisa que eu caio aí. Agora eu spam infinito. Ó, chegou a ajuda. Chegou a ajuda. Nunca vi isso na minha vida. Olha, mano. Um carinha. Um amigo. Tá botando pressão nele, assim, ele afasta. Ou ele morre. Mano. Ajuda, cara. Nunca vi isso na minha vida, mano. Como pode, cara? Apesar que eu prefiro o 3 milhão mesmo. Mas agora valeu. Ruínas. Olha ali. Será que eu consigo puxar? Muito louco isso aí. Ele vai me reprasar. Ele vai morrer por aqui. Eu não acredito. O Rosto tava matando os passarinhos por aqui, mas não encontro ele de jeito nenhum. Quase saindo já, na moral. Beleza. Beleza. Eu não ia ter visto ele nunca. Eu só vi porque ele tava usando o anel. E esse anel, ele fica... Essa bolinha branca, tá ligado? Que nome de Deus. O cara é o mestre do disfarce.